2RD Santíssimo, não quero ver mais pepa, quero ver seu canal Ok, ok Pula a mim Easy, Nike, Jordan, yeah Fica longe do meu pé Easy, Nike, Jordan, yeah Fica longe do meu let's be Hoje eu larguei minha vida, sou trader, porque ela viveu minha vida Fida no meu coração, você não pinta meus frutos, senão que eu vi Pegue um Jordan na foto e reflete, tô tava esse batom, feche Chega pra eu já saí, com mais alto e emboot, é metade do cash Hoje eu larguei minha vida, sou trader, porque ela viveu minha vida Fida no meu coração, você não pinta meus frutos, senão que eu vi Pegue um Jordan na foto e reflete, tô tava esse batom, feche Chega pra eu já saí, com mais alto e emboot, é metade do cash Tô não pinta no meu good, tô não pinta no meu good Ok, tô não pinta no meu good 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 Fida escolhente, né? L e o Kennedy Aí que começou a confusão Botei o Weezy pra dormir na cama Botei a beat pra dormir no chão Fida escolhente, né? L e o Kennedy Aí que começou a confusão Botei o Weezy pra dormir na cama Botei a beat pra dormir no chão Hoje eu larguei minha vida, sou trader, porque ela visou no meu good Fida no meu coração, você não pinta meu good, senão que eu vi Pegue um Jordan na foto e reflete, tô tava esse batom, feche Chega pra eu já tá rico, mas eu fui muito amizade do cash Tô não pinta no meu good 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 Obrigado.